Galera, quem tiver amigo hoje vai te chamar Beleza? Posso ir de play? Chegou meu amigo ai, galera, que eu falei Só vê se não tem nenhum barco que tá com player só, cara, pra ele colar no barco do cara Ah, de bobo! Porque tem que ter no mínimo dois players pro galhão, cara, porque um só pra pilotar é meio bastardo Pô, aí fica complicado, né? O Lazer tá sozinho? Tô Só cola no Lazer ai, adiciona ele ai e cola no barco dele ai Ô Marcia, cê tá em que serve? O que faz pra jogar? Vamo levantar a rancor aqui, ô Vamo embora, mano, a tempestade tá chegando perto Aí a gente consegue pegar ela muito fácil Vamo embora então Inclusive Marcia? Vamo ver se eu peço, que a porra de um... Eu não moro, eu tô achando um pica aqui Marcia, tu ai? Não moro, não moro, não moro Vai ter que entrar no Narsha Segundo o cara ai que ele tá sozinho Pô, mas ele não responde Vem que o guy que tá sozinho ai Laza mesmo, concordo Ó, ó guys, como que faz pra entrar ai? O Laza mesmo não tem que te convidar É só você adicionar no Xbox Você tem que me seguir, eu só aceito A hora que você terminar de seguir Aí você dá join Ok, eu tenho que te adicionar na Xbox Live? Olha, ó Krut, como a gente só está em dois Olha, ó Krut, como a gente só está em dois Isso mesmo, homem é um mesmo Ah, dá Krut, vai pilotando ai, velho Pera o cavalo, by the way, viu, Laza Marca uma ilha ai pra gente pegar essa brinca Beleza, calma ai, velho Desce a vela de trás, pra ficar mais fácil Beleza What? Desce a vela ai de trás, do lado do lado Ô Marcia Marcia Gris, mano, velho Oh, cara Tem como te seguir também? Será que eu tenho você adicionado ou só o Laza? Não, velho, tem que seguir o Laza, velho Que burro, velho É, cada um tem a sua função Ah, dá Tem uma ilana aqui na frente Ai Oi, galera Ai, velho Que vídeo engraçado da porr . 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 Obrigado.